Vanessa que esteve em São Paulo, no último sábado participou, aliás durante toda a semana, nos preparativos, nos ensaios e sábado, o grande dia do concurso Miss Brasil. Não deu para o Piauí dessa vez, mas a Vanessa veio contar para a gente como é que foi essa experiência de participar do concurso. Vanessa, você me dizia aqui que nos bastidores o clima era de muita cordialidade entre as candidatas, não havia aquela concorrência, aquela disputa, cada um ajudando a outra. Cada um ajudando a outra, parceria, amizade, então assim, foi muito gratificante, já que eu estava já com ideia de uma competição enorme, né? Então chegando lá eu fiquei super feliz, a gente também teve palestra sobre capacitação de etiqueta com psicólogo, havendo uma interação entre as candidatas, foi muito legal, a gente dançava, curtia bastante. E na fase de preparação para o concurso, qual foi a fase que você sentiu mais medo, a fase que você ficou mais preocupada em desempenhar bem a sua função de Miss Piauí? Assim, até nas entrevistas as pessoas me perguntavam, qual é a prova mais difícil das entrevistas ou do biquíni? Todas respondiam que era das entrevistas e eu não, eu respondia que era do biquíni. Até porque também você, a gente se acompanhou aqui, você teve que passar por uma dieta bem rigorosa para poder participar primeiro do Miss Teresina, depois do Miss Piauí, depois do Miss Brasil, né? É, e assim, eu sou bem desenrolada, eu adoro me comunicar, me expressar, então para a minha entrevista, eu com certeza me saía muito bem. E a do biquíni, eu ficava com um pouquinho de medo porque lá a gente não tinha acesso só a frutas, verduras, mas um buffet com bolo de chocolate, comidas deliciosas. Tentação por cima de tentação. Tentação, e todas lá chegaram com as medidas ótimas, só que no dia do concurso estavam com barriguinha, totalmente lá fora das medidas. A participação sua lá, nesse momento aí, como é que foi para você? Como é que foi esse momento do traje típico? Te deu trabalho porque ficou pesado isso aí? Como é que foi? Assim, foi ótima participação, já que há o som ao vivo, né? E eu adoro dançar, adoro me expressar, então eu estava me realizando, ainda mais em rede nacional. Você estava à vontade? À vontade. Estava nervosa? Eu adorei o meu traje típico, o Ozmi está de parabéns, fui muito bem elogiada lá. E assim, não resta dúvida que eu representei muito bem as pessoas me parabenizando. Lá o meu apelido era Miss Boneca e Miss Desenrolada, Desembaraçada, porque sempre quando tinha uma entrevista, eu queria dar entrevista, eu queria representar bem o meu estado. Que bom, né? Você estava linda aí, viu, Vanessa? Ah, tá, obrigada. Inclusive, na visita ao Palácio do Governo, o excelentíssimo José Serra, ele estava assim, enaltecendo o Piauí, dizendo que eu estava representando muito bem e que ele sempre estava de portas abertas, já que tinha muito piauiense lá. Você ficou triste por não ter ficado entre as 15 finalistas? Ah, sim. Eu me preparei bastante, eu fiz o melhor que eu pude e eu não fiquei triste, assim, eu fiquei satisfeita porque eu dei o melhor de mim e o resultado é por parte dos jurados, né? Então, Deus dá o que cada um merece. Então, assim, eu fiquei muito feliz, satisfeita em poder representar bem o meu estado, ter sido muito bem elogiada e é isso. Não foi dessa vez, mas eu fiz o que pude. Olha, Vanessa, nós aqui também estamos muito felizes com a sua participação. Sabemos que você realmente representou muito bem o Piauí. Olha aí que as imagens da Vanessa Barros, cedidas pelo arquivo pessoal dela aí. E queríamos te desejar boa sorte. Agora você tem um ano aí de muitos eventos, com certeza, de muitas coisas boas que vão acontecer pra você nesse seu reinado de Miss Piauí, tá bom? Ah, é verdade. Obrigada, boa sorte pra você. Obrigada. Obrigada.